11 horas e 47 minutos, você que está ligado com a gente, fique atento às informações da ronda policial do programa da comunidade. Três mulheres e uma adolescente acabaram presas no Nova Cidade, zona norte da capital, depois de furtar sabonetes íntimos e também roupas íntimas. É brincadeira, né? Elas foram presas ali na área do Nova Cidade, na zona norte da capital, levadas ao 15º Distrito Integrado de Polícia e vão responder por furto, depois de terem sido encontradas por uma viatura em atitude suspeita e com elas a polícia constatou o resultado do furto. É impressionante, né? Três mulheres na força da juventude, podendo estar trabalhando, agora vão ter ficha suja, vão responder na polícia por furto de sabonetes íntimos e também de roupas íntimas. É brincadeira, né? O prejuízo estava em torno de dois mil reais, me lembra aqui o diretor Ivan Nascimento. Será que iam usar? Será que iam revender? Será que já eram acostumadas a fazer isso? São respostas que a polícia tem e que elas vão ter que repensar a atitude a partir de agora. Foram levadas ao 15º Distrito Integrado de Polícia, vão responder por furto e vão ser levadas à cadeia pública de Manaus, a menor. Foi levada à delegacia especializada em apuração de atos infracionais e deve cumprir medidas sócio-educativas. Destaque lamentável de polícia que a gente traz no programa da comunidade. São 11 horas e 48 minutos, vamos mudar de assunto porque hoje é sexta-feira e também é aniversário da Samile lá do Viver Melhor. Coloca aqui a foto da Samile que está assistindo junto com a família dela. O programa agora recebe também os parabéns de toda a nossa equipe, a princesinha Samile. Participando também do Agora 11h49. Diretor, ainda dá tempo de colocar mais fotos de quem participa com a gente pelo 8177296. A foto da comunidade na tela do Agora, diretor. Coloca aí. Quem é que está participando com a gente, mandando aquela selfie, principalmente as crianças. Afinal de contas, nesse fim de semana tem o Dia das Crianças e o pessoal está mandando aí, olha. Todo mundo reunido a partir dessa. Parou nessa aí, diretor. Está dançando forró, hein? Está dançando forró. Está todo mundo ali na frente da TV, olha a brincadeira. E acabou, olha esse aí. Aí não existe, hein? Olha só, diretor. Todo mundo participando. Olha que fofinho, rapaz. É, Ricardinho. Criançada em peso, mandando a fotografia para o 8177296. E a gente mostra tudo. Olha o paizão aí. Com o filhão e o programa agora me difundo. Esse está rindo. Esse está rindo do Ricardinho. Olha a princesa aí. A família toda reunida. Na tela do Agora, esse fim de semana é Dia das Crianças. Está toda criançada ali na expectativa de ganhar o presentinho. Presentão, olha a princesa aí. Também todo mundo, diretor. Todo mundo. Daqui a pouco a gente põe mais. Na Hora do Forró a gente põe mais para encerrar o programa. Por enquanto, meu companheiro, eu sei que você está aí do outro lado. Na expectativa. E eu vou conversar com o Xandinho e o Balanço da Sanfona. Primeira vez no programa. Seja bem-vindo, meu irmão. Apresenta para a gente essa banda. Esse aqui é o nosso amigo Marcelo Sá Nazabumba. Zezinho Sanfoneiro. Gustavo Bessi. Xandinho, quanto tempo de estrada? A banda está, por incrível que pareça, agora é Dia 12 das Crianças. A banda faz quatro meses. A banda queridinha. É curuminha ainda. É curuminha, novinha ainda. Quatro meses só. Mas está dando certo. Está entrosado. Está dando, graças a Deus. E a gente veio aqui aproveitar e divulgar a gravação do nosso primeiro DVD. Que vai ser no Forró dos Três. Todo mundo convidado aí que não sabe. Onde fica o Forró dos Três? Avenida Tefé, com a Portugal, no Japiim. Alô, Japiim. Japiim está convidado para essa gravação aqui do CD do Xandinho e o Balanço da Sanfona. Vanessa, corre aqui, Vanessa. Corre aqui, Vanessa. Traz aqui o CD. Mostra aqui no detalhe, meu companheiro. Mostra aqui. 11h51 está aqui o CD. Esse aqui é de demonstração do Xandinho e o Balanço da Sanfona. Para você que está em casa, sem muita conversa fiada, o palco é de vocês, meu amigo. Pode deixar. É o Balanço da Sanfona, eu quero ver você dançar. Hoje tu me beija, amanhã tu me engana. 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 Segunda quer me dar amor, terça quer me dar carinho. Guarda, me chama de vizinho, que daí eu fico sozinho. E sexta é bagaceiro, sábado. É bebedeira, domingo, pede perdão. Na volta segunda-feira, sexta é bagaceiro, sábado. É bebedeira, domingo, pede perdão. Pra voltar segunda-feira. Hoje tu me beija, amanhã tu me engana. 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 Sucesso do Quicão, mais uma do Forrozão. Balanço da Sofona, que o balançado é diferente, meu velho. Hoje tu me beija, amanhã tu me engana. 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 Segunda quer me dar amor, terça quer me dar carinho. Guarda, me chama de vizinho. Quinta eu fico sozinho. E sexta é bagaceiro, sábado. É bebedeira, domingo, pede perdão. Na volta segunda-feira. Sexta é bagaceiro, sábado, é bebedeira, domingo, pede perdão pra volta segunda-feira. Muito bem, 11 horas e 53 minutos. Gostei desse negócio de hoje, beijo, amanhã. É, é a história do Luciano Quicão. Eu vou te falar que tem um pessoal aqui que tá nessa situação, olha. Tem o Gato Júnior que tá ali. Mostra o Gato Júnior que patrocinou ontem o Takaká pra toda moçada. Quem é que mostra pra mim? Escolhe aí, Gesiel ou Daniel? Gato Júnior patrocinou, diretor. O Takaká ontem lhe convidou, diretor Ivan Nascimento. Convidou? Convidou, mas o diretor não foi por quê, Gato Júnior? É? Muito bem, tá certo. Enquanto o pessoal tava lá tomando Takaká, tava curtindo forró, rapaz. Que bom, né? E tem um pessoal que tá nessa situação aí. Um dia tá beijando, outro dia tá enganando. A história dessa música é que segunda quer dar carinho, terça chama de benzinho e quinta ele fica sozinho porque sexta, sábado e domingo ele vai pra festa, mas segunda-feira quer tá de volta. Conversa fiada, rapaz. Mas leve, leve a cabocla porque o Xandinho, pra ele não tem quarta-feira, diretor. É o dia da folga da banda, diretor. E a quarta, Rui? É o dia da folga da banda. Show todo dia. Xandinho, contato pra show, convida quem tá em casa aí que gosta de forró e quer contratar a banda, pode ficar à vontade. Você dos interiores aí, Parintins, Manacapuru, qualquer cidade do interior aqui, 092-9245-0142-8131-2145, fala comigo mesmo. Muito bem, são 11 horas e 55 minutos. Já que você tocou em interior e a gente tem uma audiência maciça no interior do estado, você vai tocar agora pra Tefé, pra Parintins, você vai tocar pro bairro de Palmares que tá assistindo a gente agora. E aqui pro Iranduga, você vai tocar pros meus amigos que estão assistindo o programa no Cacau Pireira, lá na feira, curtindo agora. Pode ser? Fechado. O palco é teu. É nóis. Quero te amar E eu não sei por que você me deixou Prometeu lhe dar carinho e amor Depois vou embora Sei que não há Outra mulher pronto para o seu lugar Eu prometo que eu vou te encontrar Nem que eu leve o fora A saudade não tem braço, mas me dá o aperto Dessa sua indiferença Eu não mereço Quero ter de volta o seu amor Quero ler A qualquer preço Eu não mereço Eu não mereço A saudade não tem braço, mas me dá o aperto Eu não mereço Eu não mereço A saudade não tem braço, mas me dá o aperto Puxa, Zezina Gordão E depois vou embora E depois vou embora Sei que não há Outra mulher pronto para o seu lugar Eu prometo que eu vou te encontrar Nem que eu leve o fora A saudade não tem braço, mas me dá o aperto Muito bem 11 horas e 57 minutos Já peguei todo mundo aqui De todo mundo querendo dançar forró Aqui nos bastidores Olha, diretor De surpresa Até meu amigo Eduardo Aspora Meu amigo Eduardo Aspora Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Eu sei que você não dança Eu sei que você não dança Mas eu te trouxe aqui para você ver só Quantas fotos a gente recebeu bacana aqui Coloca aqui no videoall aqui, diretor As fotografias do pessoal que está mandando para a gente Olha aí, pessoal atento lá no programa da comunidade Vai passando aí, diretor Audiência em peso na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste Todo mundo participando do Agora e curtindo a banda E olha aí, esse aí está sorridente Tem foto de São Sebastião do Atumã aí, diretor Olha o pessoal dançando forró Lá no Mercadinho Lá no Mercadinho, olha aí Manda logo um abraço para o Nicolas, cara Dia das Crianças É seu aniversário também, né? Domingão Dia das Crianças Seu aniversário Sou metade da criança Muito bem, olha 11 horas e 58 minutos Natan, manda abraço para o teu filho, cara Sabia Belchior, companheiro Manda abraço para a filhota Você está me acompanhando, quer dizer Um beijão e a todos os demais Aí Todo mundo Para a gente encerrar, é claro Vamos continuar com muito forró Xandinho, agradecer a tua participação aqui no programa Toda banda, o espaço está aberto para vocês Sempre que quiserem voltar O espaço está reservado Sucesso para vocês na gravação do CD E o estúdio é de vocês nessa sexta-feira do Agora Você de Casa Obrigado pela audiência Um ótimo fim de semana E nós Rei do camarote Eu não tenho culpa de ter nascido com sorte Rei, rei, rei Sou o rei do camarote Não tenho culpa de ter nascido com sorte Porração Balança da safona Aqui o balançado é diferente Eu disse rei, rei, rei do camarote Eu não tenho culpa de ter nascido com sorte